Nesse cruzamento aqui em cima, temos uma situação bem complicada. Nós temos três veículos, um carro da polícia, uma ambulância e um carro vermelho. Qual deles tem a preferência? Coloca nos comentários para mim, por favor, a sua resposta, para eu saber se você realmente sabe essa questão. Ah, lembrando que é uma avenida não regulamentada, ou seja, não tem placa nenhuma de sinalização. Nesse caso, você saberia a resposta? Qual deles tem a preferência? Coloca para mim, por favor, lá nos comentários a resposta e não se esqueça de compartilhar também esse vídeo com um amigo ou familiar para que ele também possa fazer esse tipo de desafio e descobrir a resposta para quando ele passar por uma situação dessa, ele saber realmente quem é que tem a preferência. Já que você é um condutor experiente e conduz seu veículo há muito tempo, eu tenho certeza que você já sabe qual é a resposta correta. Então compartilhe com outras pessoas, corre nos comentários e diga a sua opinião. Qual deles tem a preferência? E se você estiver correto, eu vou dar os parabéns e vou dar também um like no seu vídeo.